Olá, caros colegas, psicólogas e psicólogos, eu sou Márcia Badaró, sou psicóloga, hoje conselheira do 17º plenário do Conselho Federal de Psicologia, e a minha experiência profissional vem estando no campo do sistema penitenciário, do sistema prisional, e hoje coordeno o grupo de trabalho de psicologia e sistema prisional no Conselho Federal de Psicologia. Essa relação da psicologia com o judiciário, essa relação da psicologia no campo do direito, é uma psicologia que nos interessa, onde quer que estejamos, seja no sistema prisional, seja no conselho tutelar, seja nas medidas sócio-educativas, seja nos tribunais de justiça, seja, enfim, nesse vasto campo da relação e das inter-relações entre a psicologia e o judiciário, ela nos interessa porque é uma área em que a gente busca uma luta constante na garantia de direitos, principalmente dessas populações mais vulneráveis. Durante esse tempo todo da minha prática, venho militando nesse campo, nessa garantia de direitos, acreditando numa psicologia que possa ser uma psicologia transformadora, uma psicologia que valorize as diferenças, que acolha essas diferenças, na busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos preconceituosa, menos intolerante, para que a gente possa produzir uma prática transformadora da sociedade em que vivemos. Essa é a psicologia que eu venho buscando ao longo da minha trajetória profissional. E qual é a sua psicologia? Toda psicologia nos interessa. Toda psicologia nos interessa.